Sega em casa Sega em casa Desejo pegando fogo E sem saber direito a hora e o que fazer Eu não encontro uma palavra só pra te dizer Ah, se eu fosse você Eu voltava pra mim de novo Sei que aí dentro ainda mora um pedacinho de mim Um grande amor não se acaba assim Feito espumas ao vento Não é coisa de momento Raiva passageira Maniaque dá e passa Feito brincadeira O amor deixa marcas Que não dá pra pagar Sei que errei Tô aqui pra lhe pedir perdão Cabeça doida, coração na mão Desejo pegando fogo Sem saber direito a hora e o que fazer Eu não encontro uma palavra só pra te dizer Mas se eu fosse você, amor Eu voltava pra mim de novo Pedir uma coisa que incerta, amor A porta vai estar sempre aberta, amor O meu olhar vai dar uma festa, amor Na hora que você chegar Só você A porta vai estar sempre aberta, amor A porta vai estar sempre aberta, amor O meu olhar vai dar uma festa, amor Na hora que você chegar Agora é vocês, hein? Quero ver Sei que aí dentro ainda Um pedacinho de mim Um grande amor Feito espumas ao vento Não é coisa de momento Maria que dá O amor deixa a marca O amor deixa a marca Sei que errei Tô aqui pra lhe pedir perdão Cabeça doida, coração na mão Desejo pegando fogo E sem saber direito a hora Eu não encontro uma palavra só pra te dizer Ah, se eu fosse você Eu voltava pra mim de novo Pedir uma coisa que incerta, amor A porta vai estar sempre aberta, amor O meu olhar vai dar uma festa, amor Na hora que você chegar Pedir uma coisa que incerta, amor A porta vai estar sempre aberta, amor E o meu olhar vai dar uma festa, amor Da hora que você chegar Falou, galera Grande sucesso Para mim e nada Valeu, Flávio Vamos arrochar o nó Obrigado, Flávio Obrigado, Flávio